Olá pessoal, meu nome é Breno Estou aqui com mais um vídeo novo Mas hoje meu nome não é Breno É Dr. Breno Eu vou ter que cuidar desses dois Esse daqui está com a vermelhinha doendo E esse daqui bateu a cabeça Está doendo Então, hoje eu vou cuidar deles E eu aviso vocês Quando eles estiverem melhor Talvez no próximo vídeo eles estejam melhores Tá? Então vamos começar A impressão é aqui Está tudo Está com o Breno É só Tem que dar um remédio Ai, esqueci do que eu gostei Uma coisa para vocês A minha plaquinha é de Dr. Breno Viram? Agora eu vou cortar Tá, vou ter que usar esse O grupo deve ter que ir no supermercado Para esse daqui Até fiquei ser um juiz no joguinho de futebol Ah, eu quero que eu faça um vídeo no futebol Então dê um gostei Se sim Vocês podem me dar certo Se não quiserem, tá? E deixem as notificações, tudo bem? Ai, estou vendo alguma coisa aqui É uma surpresa Vou pegar Vou pegar O que será? Olha Vou cortar aqui Deixa eu pegar Tá, então vamos começar logo Vou colocar um curativo aqui Eu acho que já está acabando Tá, agora Deixa eu ver se já melhorou Eu vou dar Isso aqui Não pode me dar Alguém pode me dar Tudo bem Vou dar nesse copo aqui Aproveitar Tá, que o copo está cheio Vou dar isso aqui Isso aqui pessoal Tchau, tem que fazer um vídeo Lembrando que eu falei Porque eu vou te avisar Quando eles estiverem melhorados Tchau Foi muito legal Tchau Tchau Tchau